A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hoje pela tarde Eu estava orando A oração de Alito Fausto A mesmo dia E Deus me levou Fortemente Para orar Pela vida De quem Está desempregado Para quem já Distruiu Entes Currículos Das ovelas Que eu vou chamar E ali Deus me levou Me levou Forte ali Deus me levou Forte Me levou No profundo E ali na oração Você que recebeu Aí na oração Do meu dia Você percebeu Que Através de Deus Eu apresentei CPF Apresentei RG Apresentei Carteira de São Paulo Amém? E como foi Agora de tarde Uma irmã Me liga E falando Que hoje Ela foi chamada Para uma entrevista Que há muito tempo Ela almejava Essa empresa Glória a Deus Essa é a Deus Que ela tanto Quer trabalhar Eu estou orando Há bem tempo Juntamente com ela Ela falou Pastor Glória a Deus Pastor Eu fui chamado Hoje Para fazer entrevista E vai ter E Dia Dia Daqui a 2, 2 dias Vão ser chamados De novo Pastor E E São duas vagas Tem seis pessoas E ela falou Pastor Essa vaga é minha Eu falei No nome de Jesus Essa vaga vai ser sua Amém Jesus Vai ser sua E Ela E eu falei Olha Querida Você Ouviu o áudio Então Volta lá E Fica ligado No áudio Em busca De Deus No profundo O que você Deseiria No seu coração Amém? E ela é muito feliz Ela é muito alegre Ela passou Muito obrigado Nas orações E só continuou E eu falei Vai nessa fé Que me manda Essa vaga é sua Glória a Deus São duas vagas Para seis pessoas É uma vaga Assim De certa forma No nível Da empresa É Algo muito importante Para quem Quer Alcançar Aí Essa Essa oportunidade Para poder trabalhar Amém? Amém Romanos capítulo 8 Verso 10 Que achou Diga amém Então Diz assim A palavra Do Senhor Que diremos Pois Essas coisas Se Deus É por nós Quem será Contra nós Aquele que nem Deus O seu próprio Filho Pouco Antes O entregou Por todos nós Como nós Não Como nós Não dará Também Com ele Todas as coisas Quem Tentará Acusação Contra Os escolhidos De Deus E Deus É Deus É quem Nos justifica Quem é Quem 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 é Que condena Pois É Cristo Que morreu Ou antes Quem Ressuscitou Pentes mortes Ao qual Está A direita De Deus E o que também Intercede Connós Quem nos Separará Do amor De Cristo A tribulação Ou a Angústia Ou a Perseguição Ou a Fome Ou a Ludeza Ou o Perigo Ou a Chimada Como está Escrito Por amor De ti Somos Entregos A morte Todo o dia Somos Recutados Como Ovelhas Para O matador Máximo Em todas Essas coisas Somos Somos Que Vencedores Por Aquele Que nos Amou Porque Estou Certo De que Nem A morte Nem Nem Vida Nem os Anjos Nem os Principados Nem as Podestades Nem o Presente Nem o Por fim Nem a Altura Nem a Profundidade Nem Alguma Outra Criatura Nos Poderá Separar Do amor De Deus Que Que Está Em Cristo Jesus Nos Senhor Amém Jesus Amém Deus Aleluia Jesus Amém Deus Eu quero fazer uma pergunta nesta noite para você meu irmão e irmã Tem a fila ativa Tem promessa Muito mais forte De todas elas De todas as promessas Do eterno Em nossa vida querida Nada pode nos separar do amor de Deus Nada Eu digo nada na base Bíblica Eu digo nada na base Da revelação Da palavra de Deus Para a minha vida E para a sua vida nesta noite querida Nada pode nos separar do amor Nada pode nos separar da companhia Nada pode nos separar Na caminhada com Deus Nada pode nos separar querido Para Deus Aquele que é o que diz nem a altura Nem o bom ouvir Nem principado Nem propriedade Nem dificuldade Nem adversidade Nem preocupação querido Nem perseguição Nada disso pode nos separar do amor de Deus Nada Nada É nada mesmo Amém Jesus Eu sempre digo aqui Que a tentação Ser tentado Não é pecado Deixa eu repetir Ser tentado Não é pecado Mas quando ele se torna É quando você é tentado E na fraqueza Você cai E começa o pecado Porque Porque a pessoa Eu digo Cateoricamente Que a pessoa Que está no pecado Ela está Caída A pessoa A pessoa Que começa o pecado Ela está Embaixo Ela está no chão Mas eu quero parar aqui Nesta noite Não é acerca Do pecado Porque a Bíblia diz A Bíblia diz A Bíblia diz Eu aprendo Que por causa Da prática Da iniquidade Por causa da prática Do pecado É nós Que afastamos De Deus Não é Deus Que afasta De nós Porque a Bíblia Também nos ensina Eu aprendo Que Deus Ele Ama O pecador Mas ele Abomina A prática Do pecado Querido Ele abomina A prática Do pecado Mas o que a palavra De Deus Ela está nos dizendo Nos revelando Nos ensinando Nesta noite Querido É que nós Não podemos Não devemos Deixar Nos abater Jesus disse Na sua palavra No mundo Tereza De nós Nós vamos Ter africção Quem não passou Por africção Ainda Vai passar Olha aqui Veja bem Eu não estou Profetizando Eu estou dizendo Não estou liberando Eu estou dizendo Que quem não passou Ainda Por momentos De africção Vai passar Aquele Eu profetizo Que no dia Da sua Visão Você não Vai passar Sozinho Jesus Ele vai Passar Com você E ele vai Te amparar Ele vai Te fortalecer Ele vai Te dar Substância Ele vai Te dar Querido Um fortalecimento Amado O que a Bíblia Está dizendo aqui Através da casa Do apóstolo Paulo Aos humanos Ele diz aqui Que não pode ser Problema Que você Está passando Que vai Te afastar Do Senhor Não Ah eu estou Passando por dificuldade Eu estou Passando por Este momento Eu já não Perdi mais Eu vou Largar tudo Não é isso Que o apóstolo Paulo está ensinando Aos irmãos Da igreja Que estão ali Em Corinto Em Corinto Em Romanos Mas o que ele está Dizendo aqui Que a Bíblia Também é aquele Que as velhas Quis Jesus Nova criatura É As coisas Anticas Se passaram E esse Tudo Se perdoa Eu quero dizer Para você Nesta noite Em nome De Jesus O apóstolo Paulo Diz assim Aquele Que acha Que está de pé Cuide Para esse seu Cáreo Eu aprendo Nesta noite Que nós temos Nos mantém De pé Firme Mantém de pé Firme Na presença Do Senhor E mais ainda Viver Nas Promessas Do Senhor Do Senhor Em nossa vida Querido Sabe por que Que nós estamos De pé Estamos de pé Por causa Que nós Temos Somos Estamos de pé Por causa De que Da fé É a fé Que nós Colocamos De pé Querido Eu sei que Todos Que estão Aqui nesta noite Você tem Um objetivo Você tem Um projeto Você tem Um alvo Para alcançar Para o Deus E se você Vê toda vez Você quer Alcançar O seu objetivo Se você Quer alcançar A tua meta Querido Eu quero dizer Para você Em nome Jesus Não olha Para a direita Não olha Para a esquerda Ora Para o alto Que é o nosso Autor E consumador Da nossa fé Querido Jesus Cristo Jesus Ele diz Na palavra Dele Sem mim Nada podeis fazer Só um capítulo Com isso Que para você Alcançar O seu objetivo Jesus tem Que está na frente Para Deus Jesus tem Que está na direção Jesus tem Que está no controle Aqui Eu não sei Qual é o momento Que você está Passando Na sua vida Eu não sei Qual é A diversidade Se é que você Está passando Por a diversidade Eu não sei Mas eu quero Te dizer a coisa Em nome de Jesus Que você Não Estraga só Você não Vai passar Só A dificuldade Vem Vem Os interpéries Vem Vem A doença Vem 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 Querido Mas não podemos Nos deixar Levar Pelo desânimo Não podemos Desenivar Pelo contrário Nós temos Que Deixar Deus No controle Deixar Deus Trabalhar Assim como Acontece Nos cultos Aqui Nos ministérios Quem Quem quer A sua vida Quem quer Receber Jesus Como único Insuficiente Insuficiente Salador Da tua vida Querido Quando a pessoa Levanta A mão E ela Aceita Jesus Como único Insuficiente Salvador Da vida Dela Ela tem Que saber Que a partir Daquele momento Quem está no controle Na vida Na vida Dela É Jesus Amém É Deus Que está no controle É Deus Que está na direção Se eu perguntar Quem está passando Um momento Difícil Quem está passando De dificuldade Quem está passando De momentos Que às vezes Você quer Largar tudo Acontece Isso Está vendo Se bastou Aqui Tem hora Que a gente Sente Na vontade Na vontade Mas como O chamado Foi do Senhor Nós temos Que exercitar A obra dele Glória a Deus Aleluia Jesus O que você sente As emoções O pastor Também sente Os problemas O pastor Também tem Diga O pastor Também tem Mas o pastor Não pode O pastor Não pode Entregar E largar Tudo Não pode Agora Quem dirá Você Que precisa Você Que precisa Do Senhor Na sua vida Querido Deixa eu te falar Algo Que Em nome de Jesus Não abra A mão Não abra A mão De Cristo Na sua Vida Para Deus Não arreda o pé Na presença De Deus Nós temos Nós temos que Colocar O Senhor Na frente De tudo Da nossa vida Queridos Nós temos que Colocar Deus Na frente Da nossa família Colocar Colocar Deus Na frente Do trabalho Lá fora Colocar Deus Na frente Do relacionamento Conjugal Colocar Deus Na frente De tudo Para que Nós não Venhamos Cair Na Volosidade Do Desânimo Tem gente Que Chega Ah Pastor Está acontecendo Tanta coisa Esquecida Tanta coisa Estranha Tem coisa Que eu não sei Eu fico Confusa Em saber Eu não estou Pertando É muita pressão Eu vou Largar tudo Mas por que Que ela Age Nessa volta Por que Que tem pessoas E age E fale Nessa volta Sabe por que Porque a Bíblia diz O meu povo Sofre O meu povo Perece Por falta De conhecimento E por falta De sabedoria Deus te fala Para você Nesta noite Busca Sabedoria De Deus Para você Busca Sabedoria De Deus Na sua vida Sabe para que Para você Estar preparado Nos dias Mãos Querido Seja revestido Com a armadura De Deus Para que Possais Resistir Os dias Falsos Os dias Falsos Estão aí Os dias Falsos Estão aí Para trazer O que? Os dias Falsos Estão aí Para trazer Angústia Tristeza Os dias Falsos Estão aí Para trazer Tudo aquilo Que não presta Mas se você Estiver Revestido Com a armadura De Deus Querido Em nome Jesus Você será Mais vitorioso Você será Mais que vencedor Amado Glória a Deus Muito mais Glória a Deus Aquilo que não pode Inclinar O teu foco Nós temos Que estar Focado No Senhor Amado Em nome de Jesus Eu trago Uma palavra De ânimo Para tua vida Glória a Deus Uma palavra Para poder Te encorajar Então sim Uma palavra Em Deus Também está Te confrontando E Deus Diz pra você Filho Filha Não tema Eu sou contigo Aonde quer que você Fala Como nós Lembra aqui Ministro do culto Na abertura do culto Josué 1 Capítulo 9 Onde que ele for Estarei contigo Eu falo com você Você não está Só nessa caminhada Não meu querido Os problemas Estão aí Não Mas você não está só Sabe quem Que peleja A nossa A nossa luta Sabe quem Que peleja A nossa batalha É o Senhor Porque O Senhor disse Moisés Por que Clamos a mim Diga Ao povo De Israel Que marche E o Senhor disse Sim Moisés Diga para o Estou com o Juntureiro Moisés Diga para o povo Que amanhã Eu farei Grandes Maravilhas E o Senhor E o Senhor Diga para o povo Eu profetizo Eu profetizo em nome Jesus Que o Senhor Te fortalece Nesta noite Amado Independente Da situação Que você está passando O meu Deus Ele vai te tocar Agora Ele vai te fortalecer E você vai cantar O hino Da vitória Como Miriam Eu estou Como Miriam Eu sou Do outro lado Você também Vai atravessar O meu vermelho E do outro lado Você vai cantar O hino da vitória Creia Em nome de Jesus Querido No pouco Em diante Da sua vida Você está passando Ou seja Eu vou jogar O material Financeiro Ou seja Lá na família No lar No casamento Eu não sei Mas Deus vai entrar hoje Deus entra hoje Com providência Na sua vida Para te dar vitória Querido Para te dar vitória Hoje é porta-feira Da vitória profética Receba vitória Na tua vida Em nome de Jesus Amado Está ruim Deus está com você Está bom Deus está com você E Ele vai fazer Coisas melhores ainda Para o Deus Aleluia Deus vai fazer Coisas melhores ainda Na tua vida Não podemos deixar Problemas Não podemos deixar Problemas Não podemos deixar A diversidade Não podemos deixar A perseguição Não podemos deixar Inveja Contra a nossa vida Não podemos deixar A mentira Sendo assada Contra a nossa vida Nos deixar Desanimar E afastar Do Senhor Pensa aí Pensa aí Pensa aí O momento Que você está passando Pensa aí O momento Que você está passando Agora Pensa aí Agora Você está Na presença De Deus Está passando Por isso Você está passando Por dificuldade E Deus E Deus É contigo Querido Agora Imagina Imagina você Sem Deus O que seria Você O que seria Da tua casa O que seria Da tua família Querido Sem Jesus Não dá Sem Jesus Não dá Querido Sem Jesus Não chegaremos A lugar Algum Querido Eu quero Deixar Para você Nesta noite Aqui Se você Quer ser Bice Servido Se você Quer ser Mais Que vitorioso Se você Quer ser Mais Vencedor Eu vou Colocar Essa frase Aqui Em toda A pregação Que o Senhor Me dá Viva A visão De Deus Querido Aleluia Viva A visão De Deus Que você Vai ver O som É natural Sendo manifestado Na tua vida Porque o Deus Que eu pego Aqui Nesta noite É o Deus Do impossível É o Deus Que tudo pode É o Deus Que tudo sabe É o Deus Que tudo conhece É o Deus Que tudo vê Deus sabe Por que Você entrou Aqui E eu sei Que está Falando Com você Eu sei Que está Falando Ao teu Coração Não somente Abra o teu Coração Abra o teu E entenda A revelação Entenda o recado De Deus Para tua vida Querido Deus Não te Chamou Para sofrer Ele não Te escolheu Para ser Parte do Feio Ele não Te chamou Para ser Último Dos últimos Dos últimos Dos últimos Deus te chamou Para te honrar Para te honrar Sabe de que? Das agulhas Deus te chamou Para te honrar Daqueles que aponta O dedo Na sua cara E diz para você Você não vai dar nada Na vida Você não presta Deus Eu tenho contigo Querido Para te cobrir Te blindar Para você ser Mais do que Vitorioso Mais do que Vencedor Querido E para reforçar Para terminar O tempo Que espera Oxalá Que Poderíamos Estarmos Na liberdade Total De não ter horário Para terminar A curva Nossa Cora Bíblia Diz Que tudo é Corte De decência Se o culto Começa Não serve Tem horário De terminar É verdade Mas eu quero Deixar aqui Para refeição Querido Para refeição Que diz assim No versículo 38 Porque estou certo Nem a morte De que Nem a morte Nem a vida Nem os anjos Nem os principados Nem as potestades Nem o presente Nem o porvim Nem a altura Nem a profundidade Nem alguma outra criatura Nos poderá separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Para Deus Aleluia Jesus Resumindo querido Nada vai te tirar Aleluia Jesus Nada vai te separar Aleluia Deus Do amor De Deus Porque o amor De Deus Ele é forte O amor de Deus Ele é Inabalável Não tem Anjo No céu Não tem Homem na terra E não tem Demônio No inferno Que vai Abalar O poder De Deus Na sua vida Para encerrar Deixa eu falar Uma coisa Para você Para Deus Não tem Pomba agida Não tem Zero de litro Não tem A chu caveira Não tem Preto velho Não tem A velha Não tem Sete flechas Não tem Sete punhal Não tem Demônio Nigo 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 Que vai Separar Do amor De Deus Amém Jesus Não tem Pode fazer Uma cumba Feitiçaria Mas te amiga Pode fazer O que quiser Contra a tua vida Não vai prevalecer Porque Jesus Diz para Pedro Pedro Tu és pedra E sob essa pedra Eu te ficaria Igreja E as portas do inferno Não prevalecerão Contra a minha Igreja Querido No tempo Principado Não tem Contestagem Numa Não tem Demônio Que vai Te afastar Dos caminhos Do Senhor Mas sabe Quando é isso? Sabe Quando é Que isso Vai Acontecer Na tua vida? É quando Você Não Abre Abre Do poder De Deus Sobre a tua vida É uma É uma vida Não Dupla É você Não abrir mão Das coisas De Deus Na sua vida É você Não abrir mão Da vontade De Deus Na sua vida Não abra mão Não abra mão Agora Agora Por outro lado Tem algo Que é muito Mais forte Renuncie Renuncie Sabe Sabe Que é Demônios Meu Deus Que nós 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 Obrigado.